Bing, 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 dom, 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 bom, 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 bom What's going on? Tá boca, fala que não, mas tua buceta diz que sim Vem que essa chota gostosa e dá logo o colete, vi É pau na checa, checa no pau, é pau na checa, checa no pau É pau na checa, checa no pau Uma mistura aqui na mão É o pau na teca, teca no pau É o pau na teca, teca no pau É o pau na teca Eu tô rimando, é o vivo É o vivo, hein É do jeito que você quer Do jeito que você gosta Nó tira da boca, nó bota na boca Nó tira da boca, nó bota na chota Ela trepa com cu Trepa com chota, trepa com cu Ela trepa com chota, trepa com cu Trepa com chota Do jeito que o Frei gosta Ela trepa com o cu, trepa gachota, ela trepa com o cu Trepa gachota, ela trepa com o cu, trepa gachota Do jeito que é o bom de gosta Já é DJT algo, man Solta essa porra, vai Tua boca fala que não, mas tua buceta diz que sim E que essa xota gostosa e dá logo colante É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau Uma mistura que é no mundo É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau É pau na teca, eu tô rimando, é ao vivo, hein É do jeito que você quer Do jeito que você gosta Nó tira da boca, nó bota na boca Nó tira da boca, nó bota na xota Ela trepa com o cu, trepa gachota Trepa com o cu, ela trepa gachota Trepa com o cu, trepa gachota Do jeito que é o bom de gosta Ela trepa com o cu, trepa gachota, ela trepa com o cu Trepa gachota, ela trepa com o cu, trepa gachota Do jeito que é o bode gosta Já é DJT algo, man Solta essa porra, vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Certo